Não consigo compreender o que está demorando. Por estar com problemas de chassi, o produto não chega lixo, se o cliente. A pessoa não tem o ar, a pessoa não tem o suficiente chassi. Demorando significa que no momento que o barco chega, com a barra, o container, a riba-werve, fora de aí, começa a precisar que tem sete dias para descargar a água, que tem dinheiro, que tem que importar o container. Então, há sete dias, ao dia a dia, dependendo da diferente rede de rating, que tem um espaço aí. Ultimamente, eu fui investigar um pouco mais, mas eu vi que tem muita gente que não tem dinheiro e papel, que não trempam na duana, de tal forma que não tem clearance para o container. Mas se não for, se não for, tem um chassi para colocar na riba. Então, eu vou botar dentro de uma lavativa, que a menina, agora aqui, esse é um que está operando, é a faixa da bíblia, essa aqui está debi, que não tem o suficiente chassi, mas essa aqui está debi, que não tem, assim, não tem tanta carga, que está chegando, que antes não estava até chegando, assim. Então, nós temos dois problemas. Um está bíblia, que não tem falta, outro está bíblia, que está chassi, tem problema. O que é que a menina está, agora aqui, eu vou investigar, e que a gente tem esse IPs, dá um abraço, para dar de tal forma, que nós arranha um raporte confiável, que está bíblia, em realidade, que é o nosso problema. Então, esse aí, nós temos que sacar a roupa, e o país do Bolão, está muito mais grande, que a totalidade aqui. Então, nós não podemos permitir, nós mesmos, com um serviço, com uma renda, uma companhia, com um serviço, com um monopólio, que nós temos, que a gente tem todos os seus clientes, com esse serviço, não é optimal. Então, nós estamos dispostos, para que a gente, respeitando a renda, respeitando a regra, para que nós tenhamos uma claridade, once for all, que a gente tem que saber, que a gente tem que fazer, de tal forma, que nós podemos tomar medidas, ou com a direita, esse serviço, e eu quero, da comunidade, que não tem medo, de sal, de lante, e indicar, passando assim, o artículo, tem um atletismo, no holandês, com a sal, tem um comerciante, com a sal, que explica, netamente, o que está explicando aqui, o ministro, eu sou a proteger, e consumidor, do que a decisão, para a sombra, e serviço, e a serviço, adequado. Então, esse, e a sal, explica, louto e clear, então, com o tabuíça, é verdade, se não, passando, esse é verdade. Se me alaga, esse, assim, maneira, está, riba cada container, agora, aqui, nós, o papo, é, 6 mil dólares, com a vinha, então, é 6 mil dólares, e, e, poevo de corçó, não, será, paguio.